Obrigado com a presença de vocês aqui, não com o presidente do Círculo, com o presidente do jornal, mas com o autor do livro. Eu quero fazer alguns agradecimentos, mas antes disso eu preciso registrar alguns passos. Primeiro quero agradecer ao presidente Jolinho, que foi reeleito na distrital Moca da Associação Comunidade de São Paulo. A minha amiga Darcy Redorce, que é uma das poetas que podia ser reconhecida nacionalmente pela qualidade da sua poesia. Obrigado. Mas eu tenho um registro lamentável, que é o falecimento do Zezão, presidente da Associação Amigos da Favela do Rio de Janeiro, que a gente acabou de falar isso hoje na tarde. Nessa semana tivemos a intensidade de perder três retenções comunitárias. O Pita, o Tatuapé, o nosso amigo Zezoro Belo Beco, grande amigo da Roca, e hoje o Zezão. Nós também temos fatos muito agradáveis. O fato, por exemplo, dessa semana, muito positivo, foi o fato da eleição da Juliana Cardoso com o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Pelo presidente, eu quero até que peço a palavra de palmas para ela. A Juliana está no seu primeiro mandato, tenho certeza que vai ser eleita. Ela trabalha de uma forma assim alucinada. Ela seguiu os passos do seu mestre. É o que eu tenho dito, às vezes, para adversários ou pessoas que não concordam com a forma política do Adriano. Você pode escondar o praticamento dele. Você nunca vai com ele falar duas coisas, que ele é desonesto e não trabalha. Ele é alucinado. Trabalha liga para as 10 horas da noite. E foi através dessa qualidade que eu me aproximei dele. A gente se aproxima das pessoas através de objetivos comuns. E eu não conheço ninguém que ama tanto o seu mandato, a sua responsabilidade política como o Adriano. A Juliana vai indo nesse caminho. Acredito que Deus vai abençoá-lo, para ela causar esse patamar que o Adriano conseguiu. Não só isso. Nós temos estado junto, numa porção de atividades comunitárias. Não há, olha, mesmo fazendo oposição ao governo, nunca o Adriano se importou a ir com ele, com o governador, com o secretário, para reivindicar coisas para o pai. Foi assim que ele tirou da gaveta o projeto do Parque de Vila Prudente, que hoje é uma realidade. É lógico, tinha assim um projeto, antigamente foi feito um outro governo. Mas o projeto que outros fazem, eles acabam caducando. Não fosse a determinação do Adriano, o parque não estava aí. Foi a mesma coisa como o Medrô. Ele encampou essa ideia, foi comigo, brigou com o secretário-jurandês Fernandes, sempre me calçando, sempre me ajudando. Às vezes a pessoa fala, por que o Adriano tem esse privilégio no jornal? Faça o que ele faz, você tem que dar o mesmo privilégio. O jornal não se liga a qualquer tipo de vantagem, a não ser vantagem para a comunidade. E é assim que ele tem espaço constante no jornal. Isso evidentemente, ele não briga de ser criticado uma vez ou outra. Ele não tem uma chapa branca. Afora isso, quando ele percebeu que havia um projeto para o livro, que contava a história do bairro, que havia me tomado quase oito anos de trabalho de pesquisa, ele não sairia esse livro, não fosse a determinação, a determinação velha do Adriano. Ele não só fez a introdução e a representação do livro, mas se empenhou, desde o início, em conseguir verba, e junto ao governo, ajudar na primeira edição, de uma forma até, olha, que até me constranja, de ver o tanto que ele trabalhou. E agora, nessa segunda edição, junto com o Padre Picão, aqui representado por você, esse mito, hoje, da Zona Leste, que está hoje envolvido, junto com o Padre Leandro e Bochuliana, na reivindicação, de implantar uma universidade federal na Zona Leste, que manda um terreno da casada, num terreno de 170 mil metros, e amanhã, eu preciso lembrar, que vai ser uma reunião decisiva para, nesse sentido, se a prefeitura desapropriar o terreno, o governo federal, já se mostrando exposto, vai mandar essa universidade. Se isso acontecer, e então, maravilha, que aconteça, com certeza acontecerá, nós devemos grande parte desse sucesso, no Padre Picão, que é um verdadeiro monumento, trabalho social, para o Adriano Diogo, e para o Adriano Cardoso. Porque eu devo fazer esse registro e, igual, peço uma salva de palco, mais de uma vez. Obrigado.